Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com o Redmi A1 Esse aparelho aqui não está carregando Você pode ver que você coloca o cabo aqui Ele está balançando e não está carregando Eu olhei aqui, fiz a limpeza Mas mesmo assim não resolveu Então vou abrir esse aparelho aqui E vou ver se eu consigo resolver ele na solda aqui Ressoldando esse conector Se na ressolda não voltar vai ter que trocar mesmo o conector Então vamos tentar abrir aqui Só fazer aqui uma abertura aqui Já retirei os parafusos da parte de baixo Tá, vamos tentar... Vocês aí se não tiver uma espátula de plástico Tente tomar muito cuidado para não ranhar a carcaça Que é a espátula de ferro Então aqui... Essa carcaça é chata Tomar cuidado com o flex que tem aqui, tá? Tá, tampa retirada Tá, tampa retirada A gente vai desconectar o flex da bateria, tá? Para não ter curto Vamos agora retirar esses parafusos aqui Vou pegar aqui agora a chave para poder retirar aqui o... Nossa, tá aqui com 600 chaves que não acham mundo Bom, vamos parafusar aqui Esse flare, esse alto-falante Começando a botar o normal, claro, tá aqui com a falanga Não tem esse flex mesmo, não doente Tá, vamos retirar aqui agora o... O alto-falante, tá? Alto-falante retirado Como vocês podem ver, gente, ó O aparelho molhou nessa parte de baixo aqui Tá, aqui ó Oxidado, tá verde Então provavelmente foi isso que fez o aparelho parar de carregar A gente vai tirar o flex aqui Vamos tirar aqui a antena Para poder ter acesso na placa Se a gente tiver acesso aqui a placa de carga Realmente tá muito oxidada Vou fazer a limpeza dessa placa de carga aqui Vou ver se ela volta a funcionar aqui Vou retirar esse desconector Com os alocas ou propílico Com os alocas ou propílico E aí E aí E aí E aí Vou fazer a limpeza aqui no conector de carga, tenta não jogar muito álcool em cima do microfone. Tá vendo, gente? A limpeza já deu outra cara pra placa. Tá vendo? A gente vai retirar esse conector aqui, refazer essas trilhas e ressoldar novamente, tá bom? Vou colocar aqui um em mim só pra segurar mesmo o óculos, porque tem uma precisão melhor. Esse aqui sai fácil por ser flex, né? Só esquenta aqui e ele já solta. Aqui a gente vai analisar e vai ver se tem como recuperar esse conector. Olha, aqui são as trilhas, a gente vai refazer, a gente vai limpar essas trilhas e vai ver se tem trilha aqui pra refazer novamente. Se não tiver, é só trocando flex mesmo. A gente tem que tentar de tudo aqui, galera, pra tentar economizar dinheiro aí do cliente, tá? É, realmente... As trilhas de carga aqui foram rompidas, tá? Então, realmente, vai ter que trocar o flex completo. Tá vendo, gente? Essas trilhas aqui, ó, as do lado, elas conseguem refazer elas ainda. Então, eu vou ver se esse conector, se as trilhas foram essas que estão aqui completas, ver se eu consigo, se ele receber carga, eu vou tentar refazer elas, tá? Só que o cliente até, até o fornecedor poder mandar usar essa peça pra nós aqui, ver se ele consegue usar ela. E aí, ó, que tá? E aí, ó... E aí, ó, que tá? É, vai dar para refazer ela, vamos ver se vai funcionar, tá? Vamos aqui fazer uma limpezinha, deixar essas trilhas no estanho. Beleza? Vou tragar um fluxo aqui em cima. Nada demais. Vou pegar a solda aqui, gente. Vamos. 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 Agora vamos jogar um fluxo aqui no conector de carga Se esse celular carregar a conexão de dados dela não vai funcionar não, tá? É só para o cliente aguentar até chegar aí a peça para poder colocar no aparelho dele Obrigado. Oxidou muito. Oxidou muito. Obrigado. Aí, ó, a solda foi feita nesses pontos, nos dois últimos pontos, e aqui também foi refeita a solda nos dois últimos pontos, tá? A gente vai colocar esse conector no lugar aqui no flex, e vamos ver aqui se ele vai carregar. Obrigado. Tô fazendo aqui em cima da mesa, gente, é pra vocês verem, tá? Mas geralmente eu não faço aqui, não. Só pra vocês verem o procedimento. Não quer amar minha mesa, tá bom. Beleza, é soldado. Vamos tacar aqui mais um pouco de fluxo nele, tá? No conector aqui, ó. Colocar aqui. Bem pouquinho, precisa... Vamos refazer essa trilha aqui agora, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma limpeza aqui para ver se... Vou dar uma limpeza aqui para ver se ela está ressalta. Se ela carregar, vai ajudar o cliente até segurar a chegar a nova peça para ele. Mas aqui, realmente, vai ter que trocar. Vou dar uma limpeza aqui para ver se ela está com carga depois. Caso não carregue, vou testar aqui. Pelo menos o sinal aqui, deu. Deixa eu virar aqui. Dá um choque aqui nessa bateria. Talvez a bateria está sem carga. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, galera. Dá um choque aqui nessa bateria. Tá? Tá? Ela realmente está com a carga baixa. Olha, gente. Carga da bateria. 2.9 e aqui conectado, tá? Vou mostrar para vocês como que dá o choque na bateria do Xiaomi, tá bom? A gente deixa aqui. Dan, grava aqui para me mostrar aqui, por favor. Ó. Aqui vocês podem ver a voltagem. Isso. Ó. Ela está no 2.9. A gente vai aumentar. Tá? Até 5.0 você pode aumentar. Tá vendo? Olha. Você pode ver que a corrente está baixando, ó. E aqui está carregando, tá? Isso aqui é só para dar uma carga mesmo na bateria, tá, gente? Ó. A bateria está carregando, como vocês podem ver. Deixa eu baixar aqui a voltagem para ver se subiu. Pega aqui, Dan, por favor. Vou baixar a voltagem aqui e vamos ver quanto que já subiu de carga a bateria. 3.3. Estava 3.2.9. Vocês podem ver que ela já subiu um pouco aí a porcentagem da bateria, tá, gente? De acordo com a corrente desce, a voltagem da bateria sobe, tá, gente? Só que essa voltagem 5.0 aqui, ela não sobe, não. Porque essa aqui é a voltagem que a máquina está jogando para a bateria, tá? Esse aparelho molhou o conector de carga. Eu estou tentando voltar com o conector aqui para ver se vai ligar, tá? Agora a gente já fez a ressalda no conector. Vou esperar aqui. Essa máquina, gente, é a máquina da Minipa, tá bom? Tá bem sujinha aí, porque é do dia a dia nosso aí. Isso acontece. Vamos ver quanto que eu sei... Deixa subir mais um pouco... Corrente desce, carga da bateria sobe, tá? Beleza, acho que o carregador já consegue ligar o aparelho, se tiver funcionando o carregador Coloca aqui gravando pra vocês verem O aparelho tá iniciando Aí galera, 2%, tá carregando Então, galera, ó, deu certo, viu? Fiz a ressolda, a limpeza na placa Agora a gente vai fechar, né? Do mesmo jeito que a gente abriu, a gente fecha Então o resto aí vocês conseguem fazer Pelo menos o procedimento que era pra ser feito eu mostrei pra vocês aí, beleza? Tá isso aí galera, fiquem com Deus, se inscreve no canal e deixe seu like Até mais!